Música Mulherada, se vocês acham que a Beauty Fair é só maquiagem, estão enganados. É o universo de beleza ao seu dispor. Nesse bloco, vocês vão acompanhar imagens e ficar por dentro de cada corredor. Eu convido vocês a passear comigo na Beauty Fair. Eu e você, você e eu. Vamos lá! Música Antes de entrar para conversar com a Renata da Marcelo Beauty, é claro que eu dei uma passadinha aqui fora, completamente embevecida pelo make-up das meninas, para vocês conferirem. Presta atenção nisso aqui, gente. Não é babado? Confusão e gritaria? Olha isso! Todas essas cores vocês vão conferir lá dentro com a coleção que acabaram de lançar para o próximo verão. Não perde! www.sapatosemakes.com.br Música Oi, meninas! Eu estou aqui no Marcelo Beauty, mais uma marca que tem um espaço reservado para atender a gente. A gente e todos os outros blogs que venham aqui. A Renata tem o maior carinho em falar comigo, com vocês. E eu estou embevecida com as cores de lançamento da coleção, que agora é tendência para o próximo verão. A Renata vai falar um pouquinho e a nossa parte de cinegrafia vai mostrar para vocês o show de cores. É enlouquecedor, a gente fotografou tudo. Vai rolar resenha, vamos explicar. Eles têm uma gama enorme de produtos, vale a pena conferir. Renata, fala rapidinho para a gente sobre esses lançamentos. O que você tem para dizer para a gente? Então, a gente está lançando agora nessa feira a coleção Sensations, né? Onde a gente trabalha essa questão do humor, dos momentos, né? A gente acorda um dia romântica, no outro dia sedutora, mais fatal, dominadora. E aí a gente tem produtos direcionados para esses momentos. Entre eles, no look romântico, a gente tem um blush mosaico, cores às sombras. E a sombra casual é uma palette com 10 cores. No sensual, poderoso, a gente tem também, entre outros produtos, mais 10 cores. Com muito brilho, que são tendência, onde a gente pode ter resultados. E a combinação de cores pode trazer resultados aí fantásticos com relação à sua maquiagem. Feitas para você e que você brilhe muito nessa estação. Meninas, eu vou deixar lá no blog o endereço de onde vocês encontram, em Brasília, Goiânia, no Centro-Oeste. Fica o nosso canal falecomigo, arroba sapatosemakes, para qualquer dúvida sobre resenha, sobre produtos. A Renata está aqui para ajudar. Fotografou, foi super simpática, nos recebeu. Fica a dica. Não deixe de nos assistir, a gente se vê daqui a pouco. Um beijo grande. Um, dois, três, quatro. Mulherada, agora eu estou na Dylos. Eu estou aqui com a Luana, que vai atender a gente. Ela é responsável pelo marketing, vai falar para a gente o que tem de novidades, em cores, e tudo o que tem de mais lindo e bonito para vocês. www.sapatosemakes.com.br Não pode deixar de acessar. Vamos lá? Vamos! Mulherada, vocês não vão acreditar. Eu fui recebida aqui na Dylos, e fiquei sabendo de primeiríssima mão, que em, no máximo, dois ou três meses, nós teremos doze batons inspirados na MAC. É isso mesmo. Você que não acha certo pagar setenta e cinco, noventa reais num batom, mas quer ter a possibilidade de usar a cor que você tanto gosta, com a Dylos você vai ficar tão linda quanto por quatro e cinquenta. São doze cores incríveis, que a gente já fez swatch, ó. Tá aqui. Eu vou resenhar também, e vou colocar escrito no blog, todos os doze nomes para vocês. Mas tem os melhores, os melhores. Vegavolt, tem Meet, tem o Saint Germain, vocês vão pirar. Não deixem de assistir, não deixem de conferir, vale muito a pena. Meninas, se vocês acham que a Dylos parou por aí, vocês estão muito enganadas. Elas têm uma parceira chamada Realce, que tem esmaltes incríveis, inspirados do mesmo jeitinho que a gente falou lá dentro, nas linhas mais caras, eles lançaram quatro inspirações, que a Lorene vai falar um pouquinho pra gente. Bom, o foco tanto da Dylos quanto da Realce é trazer para as pessoas que não têm acessibilidade, tanto financeira, quanto porque são marcas internacionais, trazer para o mercado produtos da moda a preços acessíveis. Pensando nisso, a Realce também lançou quatro esmaltes que estão super na moda, inspirações da Chanel, que bombaram nas estações passadas e estão bombando até agora. Então, eu vou mostrar para vocês os quatro esmaltes, começando pelo Chamonix da Realce, que ele é inspiração no White Pearl da Chanel. Esse daqui bombou muito, todo mundo vai reconhecer pela cor. Esse daqui é o Firenze, que ele é inspiração no Particulier da Chanel. Temos esse aqui também, é o Cannes, é um preto com fundo azulado brilhante, inspiração da Chanel, do Black Sating. E esse que está super bombando agora, todo mundo fazendo uma misturinha, aquele preto com fundo esverdeado. Esse daqui é o Paris da Realce, inspirado no Black Pearl da Chanel. Bem, vocês já viram que agora não tem mais desculpa para não andar com esmalte da moda. Todos esses que estão aqui são cores lançamento, que vocês não podem ficar de fora. Eu quero agradecer a Dailos o carinho de nos receber, de mandar impress kit, de falar, de explicar, resenhar com a gente. Fica ligado, www.sapatosemakes.com.br Todas vocês sabem do xodó especial que eu tenho com a Colossus. É uma das marcas nacionais que eu mais recomendo, que eu acho que são preços super justos. E hoje a gente veio conferir de perto o que a gente tem de novidade para vocês. Eu vou ser atendida lá dentro pelo pessoal da equipe de marketing e vou ter o maior prazer em trazer para vocês de primeira mão base HD, corretivo e muito mais. Meninas, eu estou no estande da Colossus. Vim prestigiar meu querido vendedor Bruno, que está sempre com a gente, apoiando as nossas promoções. E aqui, fui muito bem recebida pela Adriana, que vai falar um pouquinho para a gente do que a Colossus está trazendo de lançamento. É claro que eu já fotografei, é claro que eu já fiz todos os takes possíveis, imaginários para vocês. Tudo bem? Fala um pouquinho para a gente o que vai estar entrando aí de lançamento. Bom, a gente está trazendo agora uma coleção nova com quatro cores de blush. São quatro cores agora bem para o verão mesmo. Dois tons mais opacos e dois tons com um pouco mais de brilho. Nessa linha, a gente optou também por tirar o pincel, pincel de esponjinha, porque quase ninguém utiliza, né? Então, a gente deixou o produto maior e fica mais fácil também para ser aplicado, né? A gente está trazendo também mais duas cores novas da Sombra Dull, que é bem prático também, já pode ser feito um olho esfumado. E, Adriana, fala para a gente um pouquinho sobre essa tendência da base HD, do corretivo. Essa é outra novidade também que a gente está trazendo agora, a linha HD, que é composta da base, o corretivo e o pó facial solto. A base possui cinco cores, cinco tonalidades, o corretivo quatro tonalidades e o pó facial quatro cores também. A base, ela já tem o mesmo princípio do primer, que é o disfarce ótico de poros e linhas finas de expressão, a uniformização da pele, né, pela adicionar a cor e o efeito mate. Então, você acaba de passar a base, ela já está sequinha, com um toque sedoso e é ótima para quem tem pele oleosa, agora também para o verão, né? Agora é a hora, então, e a gente correr para comprar, né? Ah, com certeza! Meninas, eu vou tentar daqui conseguir um brinde para vocês, como sempre. Vamos ver se eu tenho algum tipo de força com as meninas aqui. Fiquem certas que eu estou sempre brigando para o melhor para vocês. A gente vai ficando por aqui, vamos resenhar esses produtos, a gente tirou foto. Eu experimentei, vou fazer comente de textura, como sempre, e a gente se vê mais para frente. Vocês não vão acreditar onde eu estou. Eu estou na Hits. Sabe aquela quantidade louca de esmaltes que deixa a gente, ou melhor, qualquer mulher pirada, né? Confere aqui, eu não vou entrar, porque, ó, está lotado, mas por aqui dá para a gente ver a quantidade de esmaltes que tem. Eu, assim, indico todos para vocês. Confira as cores com a gente. Ai, que droga! Tudo que é bom dura pouco, já acabou mais um bloco e agora só falta o terceiro. Logo, logo ele vai entrar no ar, recheado de mais novidades, imagens incríveis e momentos inesquecíveis. Não deixe de assistir o próximo, hein? E já avisou para suas amigas? Olha lá, hein? Papai do céu, castiga! Um beijo e obrigado pela audiência. E aí 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 Obrigado.